Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E hoje o nosso programa é temático, o assunto é direito comercial. E quem está conosco aqui hoje é o Evanir Aguiar dos Santos, contador, mestre em economia e diretor operacional da Fortes Group. Seja bem-vindo, Evanir. Muito obrigado, muito obrigado a quem nos assiste. Bom, está começando o ano e muitas pessoas e empresas estão começando a se organizar o seu planejamento tributário para 2024. Exatamente, esse é o momento aí para parar e pensar o que é a forma mais econômica de recolher os tributos. E trarei aqui, então, um apanhado geral, tanto para as pessoas físicas quanto para as empresas já irem se organizando, planejando para pagar realmente o que é o mais econômico para si. É importante, a gente tem que pensar como a gente vai ganhar mais dinheiro e pensar como a gente vai gastar menos. E uma dica importante é pagar menos imposto. Bom, Evanir, e como as pessoas físicas podem se organizar para pagar menos impostos? Muito bem, então vamos falar para os nossos telespectadores, consumidores, pessoas físicas, como se organizar para pagar menos impostos. Via de regra, nós temos duas formas de recolher, então, o imposto de renda, vamos falar aqui de imposto de renda pessoa física. Uma forma é através da declaração simplificada, que é aquela em que o governo dá, oferece, então, desconto de 20% sobre a base de cálculo do imposto de renda, limitado a 16.750 aproximadamente. Então, essa é a forma mais simples. Mas, como se organizar para pagar menos do que a declaração simplificada? É o modelo completo. O modelo completo é aquele em que a pessoa, então, vai utilizar todas as despesas passíveis de dedução. Despesas com dependentes, médicas, entre outros. Dentistas. Dentistas, entre outros. Mas, não é apenas a forma de entregar a declaração que permite as pessoas se organizarem para pagar menos imposto. Nós temos algumas opções. Digamos, o profissional liberal. O profissional liberal, aquele autônomo, que ele trabalha como pessoa física, ele tem algumas formas. Ele poderá ser, então, uma pessoa física e usar o carneleão. O carneleão, muitos profissionais, profissionais liberais, autônomos, desconhecem. Nada mais é do que uma dedução de despesas obrigatórias na sua atividade, que vai reduzir, então, o seu ganho e, desta forma, pagar menos imposto. Também é possível, os profissionais liberais, autônomos, se organizarem através de uma empresa. E, desta forma, também, analisar o custo-benefício de ter uma empresa, um MEI, ou uma empresa, uma microempresa, enfim, e comparar os dois regimes e, também, pagar menos imposto. Bom, dou dicas importantes de pessoas físicas. E o que aquele pequeno empresário, as pessoas jurídicas, podem fazer para pagar menos impostos? Bem, falando de empresas, então, que valem para todos os níveis, desde a micro até a empresa gigante. E eu destaco a importância, principalmente, para as pequenas e microempresas. Por quê? Porque as grandes empresas, via de regra, possuem grandes estruturas e se organizam, realmente, para pagar menos. Muitas vezes, o pequeno, que é esse que eu vou me dirigir agora, desconhece todas as formas legais que tem de pagar menos imposto. A forma mais prática é escolher o regime tributário. No Brasil, nós temos o microempreendedor individual, que tem um limite de faturamento, até este mês agora, de R$ 6.750,00 por mês, ou R$ 81.000,00 por ano. Depois, nós temos outros três regimes, que é o simples nacional, o lucro presumido e o lucro real. Muitas vezes, o empresário, por achar que o simples nacional é o mais econômico, se inscreve no simples nacional e permanece nesse modelo de tributação a sua vida toda. Não para para pensar que, muitas vezes, porque ele cresceu, ou porque ele teve mudanças na sua estrutura empresarial, ele tem mais despesas, ele tem menos receita, ou teve muito mais receitas e menos despesas, e muitas vezes ele termina não analisando as outras opções. Opções como o lucro presumido. O lucro presumido, diferente do simples nacional, ele calcula o ICMS de acordo com as regras do Estado, o ISS de acordo com as regras do município, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. E a contribuição previdenciária é sobre a folha. Nós temos ainda um outro regime, que é o lucro real. O lucro real, para calcular todos esses tributos, Imposto de Renda, Contribuição Social, ele utiliza o cálculo do lucro efetivamente encontrado na sua contabilidade. Receitas, custos e despesas, acha lá a sua base de cálculo, e a partir dali, aplica lá as alíquotas do Imposto de Renda, 15%, e Contribuição Social, 9%. O Imposto de Renda ainda tem um adicional, dependendo do lucro. Mas o mais importante aqui para o empresário é, procure o seu contador, converse com uma consultoria tributária, leve o histórico da sua empresa, com todas as suas receitas, custos e despesas, e é presente para esse profissional. Senhores contadores, colegas, vamos trabalhar junto com os nossos empresários, oferecendo a eles um serviço, porque, de fato, nós contadores estaremos economizando para o empresário, envolvendo ali todo o nosso conhecimento. Então, levar esse conhecimento é muito importante. Lá no Grupo Fortos, João, se me permite, anualmente, nos meses de novembro e dezembro, nós fazemos a simulação de todos os nossos clientes, aqueles que têm a possibilidade de mudar de regime, indo para o lucro real, lucro presumido, ou mesmo vindo para o Simples Nacional, nós oferecemos lá essa possibilidade. Então, é isso. Além disto, é importante que nós falamos de regimes tributários, mas não é apenas isso. Muitas vezes, as empresas, elas não segregam atividades, é importante analisar a sua estrutura de custos e despesas, de onde vai comprar, de fora, de dentro do Estado, vai importar, terá crédito, não terá crédito, para qual mercado eu vou destinar o meu produto ou serviço, vai ser para o mercado interno, nacional, para o exterior, quais os benefícios tributários que eu tenho realizando esse tipo de operação. Então, veja, João e telespectador, pensar em regime tributário e economia tributária é tão importante para o micro, pequeno, quanto para o gigante. É importante que o empresário tenha consciência disso, isso é importante, acho que é importante você estar trazendo isso, para que ele sente o seu contador, para poder analisar melhor e ver se daqui a pouco está pagando imposto a mais. E não é difícil pagar imposto a mais, né? Não é difícil, porque é tão complexo que não é muito fácil estar pagando imposto a mais. Muito, muito, muito normal, inclusive, infelizmente. Bom, Ivanir, nesse início de ano, as pessoas com as empresas, de modo geral, começam a se dar uma revisada, tu comentou da Dala Fortes, que se faz geralmente no mês de novembro, outubro, mas as empresas no início do ano, você tem que ficar também, sempre ficar atenta, porque muda a legislação e pode ter uma economia importante. Mas qual é a importância dessa questão do planejamento tributário das empresas para a vida dos consumidores? O que isso vai impactar diretamente a vida dos consumidores? Obrigado pela pergunta, João. Eu vejo que isso aqui vai... A primeira frase que eu disser aqui vai traduzir o todo. Quem paga a conta final é o consumidor. Quem vai ter o reflexo de um planejamento tributário bem feito será o consumidor, porque lá na ponta é quem contrata um serviço, é quem compra um bem, um produto. Esta pessoa é que vai pagar aquele tributo que fez parte de todo aquele custo. Então, é o consumidor. Vou trazer um exemplo. Imaginem aqui um exemplo hipotético, uma confecção. Uma pequena confecção. Em que o empresário decidiu, e nunca parou para analisar o seu negócio, ser do Simples Nacional. Muito bem. Ele é do Simples Nacional, ele vai ter lá as suas alíquotas, vai pagar ali os seus percentuais sobre o seu faturamento. Aquele percentual, vamos usar um exemplo hipotético, 10%, vai fazer parte do custo lá daquele produto. Se este empresário, por outro lado, tivesse planejado todos os anos o melhor regime tributário, ele poderia estar, por exemplo, no lucro real, em que permite deduzir custos e despesas e realizar doações incentivadas e chegar, muitas vezes, a um valor a pagar de imposto menor do que está lá dentro do Simples Nacional. Nos últimos anos, nós tivemos um aumento no número de atividades que puderam optar pelo Simples, mas que as alíquotas partem lá de 15,5%. Então, nem sempre ser do Simples Nacional é a melhor opção. Mas vamos voltar neste empresário aqui, que escolheu ser do Simples Nacional e não do lucro real, que no meu exemplo, ele pagaria menos imposto. Este custo calculado daquela confecção vai ser repassado lá para o seu distribuidor, vai cair no varejo e o consumidor vai pagar por toda essa cadeia e vai pagar aquele custo lá que o empresário deixou de fazer um bom planejamento. Via de regra, quem paga a conta no final é o consumidor. E, às vezes, também o empresário que acaba não fazendo o planejamento tributário, ele acaba, às vezes, ficando fora do mercado, porque entra um concorrente novo, esse concorrente daqui a pouco conseguiu enxergar uma oportunidade tributária de pagar menos, ou pagar o justo, mas dentro da regra, a gente sempre fala pagar menos dentro da regra, e daqui a pouco ele consegue levar para o consumidor um preço mais em conta. E, se aquele empresário não conseguiu se assessorar bem, ele acaba até ficando fora do mercado, né? Exatamente, exatamente. Há algumas áreas, principalmente quando a gente fala de indústria, fala do atacado, em serviços menos, mas, principalmente, indústria, comércio atacadista, tem margens muito reduzidas. E esta margem, muitas vezes, inverte. Então, realmente, pensar em planejamento é muito importante. Bom, a conversa está boa, ótimas dicas aqui do Evaneira Aguiar, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fique com a gente, que nós já, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, né? Lembrando que hoje nós estamos falando sobre direito de família, e quem está conosco é a autora Solange Quinteiro, e o tema hoje é sobre divórcio. Então, já vamos para a primeira pergunta desse bloco da Solange. Pois é. Uma vez definido uma pensão de alimentos para divorciando ou divorciando, vamos supor, né? Ele poderá perder esse direito em algum momento? Pode, pode sim. Se ficou fixado no divórcio, né? Que tem que pagar para um ou para outro, aí não interessa, como a gente conversou anteriormente. É na pensão das crianças, é a pensão deles. Entre eles, entre os divorciando. Pode sim, se tiver uma nova união, seja ela instável, né? Reconhecimento de união instável. Se ela casar novamente, aí ela, pela outra parte, tem o direito de entrar com a ação de exoneração. Porque sempre é importante a necessidade e a possibilidade. Então, se tem um novo casamento, se tem uma nova estrutura de vida, não tem um porquê. Eu acho que aí a lei é clara e a lei é inteligente, a meu ver, de o ex-marido continuar pagando pensão. Então, vamos supor que eles tinham uma condição muito boa e foi definindo uma pensão, hipoteticamente, de 5 mil reais. Sim. Ela casou, mas esse novo companheiro não tem uma, talvez, esse novo união não tem uma estrutura suficiente para manter o padrão de vida dela. Mesmo se, nesse caso, ela perderia a pensão. É, não vou dizer perderia aqui, só quem vai dizer isso é um juiz. É o juiz. Claro, até para, mas ele tem todas as chances para isso. Se começa um novo relacionamento, que é um casamento, se for se casar novamente, com certeza, dentro daquilo que se tem, do que vai se provar, aí ele pode postular a exoneração, ela também. Então, casou de novo, perde o direito. É, não diria sim, mas tu pode dizer. Não, não, estou dizendo que... É claro. A chance é grande, tipo, então. O que, às vezes, a gente tem, que é uma pensão pró-tempore, por um determinado período, dois anos, três anos, quatro anos, pode, até para se reerguer. Então, se tem uma pensão pró-tempore, pactuada, homologada por um juiz, aí não consegue tirar, mesmo que ela tenha um outro casamento. Bom, vamos a outra situação. É, vamos lá. Então, foi, o casal se separou, foi definindo uma pensão de alimentos para a esposa, nesse exemplo aqui, né? E vamos supor que o ex-esposo teve uma crise financeira, tinha um padrão de vida, tinha uma empresa, ou tinha uma boa remuneração executiva numa empresa, e ele foi desligado dessa empresa, ou ele, a empresa dele, não foi bem, ele teve que fechar. Ele pode, nessa situação, pedir para deixar de pagar a pensão de alimentos? Olha, que é para a ex-mulher ou para os filhos? Para a ex-mulher. É, pode, ele pode pedir, né? E aí eu já vou numa sugestão, peça para exonerar ou reduzir, porque nós podemos fazer pedidos alternativos. De repente, só deletar tudo, né? Porque a pessoa fica. Sempre assim, ó, recebe uma pensão, parece, se tu paga uma pensão para ex-esposo ou ex-marido, significa que tu quer dar uma estabilidade para aquela pessoa. Aí não pode, de repente, tirar. E aqueles compromissos todos, que aquela, e é isso, pensão, todos os compromissos que ela assumiu. Então, a gente faz pedidos alternativos. Vamos, inicialmente, reduzir, certo? Depois, num certo ponto, até exonerar. Mas vai ter que provar tudo isso, ele realmente não tem condições de pagar. É só que eu vejo muitas vezes, até as pessoas, a gente está falando muito no escritório, essa questão de educação financeira, né? Sim. Tu vê executivos com salários bons, que não tem uma reserva financeira, viaja, tem uma qualidade de vida muito boa, mas daqui a pouco é desligado e, às vezes, não tem uma dificuldade de se recolocar no mercado com a mesma remuneração. E acaba isso tendo um... É, não, mas aí pode pedir a redução, assim, continua dando aquele apoio ou não, né? Dependendo dos fatos. E é algo assim, às vezes, o que eu percebo, pelo que a gente trabalha e lê e vê decisões, né? As pessoas vivem muito no passado, isso que tu acabou de falar. Perfeito. Gente, muito bem financeiramente, conseguiu. Não, vou suprir. Mas não esqueceu do momento de fazer o acordo, de concordar, que alguma coisa pode acontecer. Contingências na vida da gente vai acontecer. Concorda? Acontecimentos como uma demissão, tu acabas de falar, isso é bem importante. Mas as pessoas, às vezes, no direito de família, parece que é algo assim... Eles vivem no passado. Ah, não, mas ele podia financeiramente, ele era muito bem, viajava, e aí, de repente, postam aquelas, né, que a gente vê nas redes sociais, na praia, aqui e acolá, e aquilo ali não significa que a pessoa tem condições. Aquilo ali é só um visual do momento. E, às vezes, acontece, né? Então, não podemos viver muito do passado. E aí, o presente, ele vai ter que comprovar. Bom, uma outra dúvida muito comum, doutora Solange, é quando há uma separação, uma parte ficou responsável para pagar uma pensão para os filhos, e até que idade deve pagar a pensão para os filhos? Chegou nos 18 anos, para de pagar? Não, né? Se o filho... Continua pagando a pensão para os filhos, ajudando os filhos. É brincadeira um pouco, né? Até para descontrair que, realmente, direito de família é muito inevral, lógico. O que gostaria de dizer? Até os 18 anos, de acordo com a lei civil, se ele continuar estudando, paga até os 24 anos. Então, de acordo com a normatividade, até os 18, ou seja, a legislação. E de acordo com a nossa jurisprudência, dos nossos tribunais, até o momento que ele atingir 24 anos, que ele está estudando. Mas tem que provar. Não adianta ir lá e se inscrever num curso de inglês, como eu tenho lá, no Sajubra, para continuar recebendo. O juiz vai pedir notas, notas, se tem frequência, se não tem, isso tudo é prova para conceder ou não conceder ou até mesmo suspender os alimentos. Um curso de idiomas poderia considerar como estar estudando ainda. Sim, sim, porque tu pode fazer uma série de coisas. E acho que isso é uma coisa mais comum, porque os filhos estão ficando mais tempo na casa dos pais agora. Sim. Antigamente, parece que com 18 anos a pessoa tinha mais, não sei se por necessidade, talvez, hoje em dia os jovens estão ficando mais tempo com os pais. Sim. Bom, e como fica na partilha do divórcio, as dívidas também entram na divisão dos bens? O imóvel financiado, adquirido antes do casamento, como fica a partilha? A gente divide os bens e as dívidas também são divididas? Com certeza, não é? São os bens, né? É o ônus e o bônus, eu sempre refiro isso. Claro que as dívidas, assim, as dívidas adquiridas na constância do casamento. A gente tem muito, assim, cartão de crédito. Então, cartão de crédito é uma dívida grande, às vezes fica. Se utilizou para a família toda, se divide. Certo? Então, se tem dívidas de banco também, falei em cartão de crédito, o exemplo que eu trouxe. Se tivermos dívida de banco, dívida disso, eu já tive uma vez que trouxeram uma dívida de uma festa de 15 anos. Tem, né? As pessoas fazem. Dívida do casamento? É. É um exemplo. O pessoal até entender bem o que são dívidas. Aquilo que tu contraiu dívidas dentro do teu casamento, da tua família, trouxe para dentro da família, sim. Isso, as dívidas também são partilhadas. Às vezes, esse é o ônus. E tem o bônus. E relativamente a um bem, que às vezes casam, adquiriram um bem financiado, que tu paga durante anos. Muito comum, um apartamento, uma casa financiada, né? Sim, financiada. Adquiriu antes do casamento, pode adquirir no casamento. Isso também se partilha, mas tem um detalhezinho como sempre. O que adquiriu antes, por exemplo, eu tenho um apartamento, comprei um apartamento antes de casar. E aí, casei. E aí, vai partilhar. E aí, eu sou casada pelo regime da comunhão parcial de bens. Vai. Das parcelas que foram pagas, entram na partilha. O que significa que a família, né? Nós dois contribuímos. Tu paga o condomínio e eu pago a prestação. Tu paga a alimentação e eu pago o teu gole. Então, isso aí, sim, é aquilo que adquiriu. Vamos para uma outra hipótese. Adquirimos o imóvel durante o casamento. Se partilha, se partilha. Também. Certo? Se eu quiser ficar com o imóvel, aí vamos ver quanto que é o imóvel. Percebeu? É diferente. Se eu comprei antes e se eu comprei depois, durante o casamento. Então, uma pergunta também. Tem sentido que eu escutei alguma coisa. A pessoa, o saldo do fundo de garantia também é dividido? Hoje tem decisões que sim. Olha só. FGTS. Muito bem. O que ele tem de FGTS foi durante o casamento? Foi adquirido durante o casamento? Sim. Sim? Se partilha. Eu partilho todos lá no escritório. É dessa posição recente. Por que está me perguntando isso? Vamos um pouco mais, porque eu acho que essa vale a pena. E isso, o que é o fundo de garantia? Vamos para a natureza jurídica do fundo de garantia. É uma indenização. Fui demitida. Tenho direito de receber. Me aposentei. Tenho direito de receber. Por ele, tem razões que não vamos entrar no mérito. Então, isso é uma indenização. Se essa indenização eu trouxer para dentro da minha família e adquirir, inclusive, o imóvel, partilho. Certo? Então, é bem importante saber... É bem importante saber a origem. Muito bem. Bom, e no divórcio, é obrigatória a alteração do nome de casado? É, a palavra obrigatória é forte aí para mim, né? Certo? É assim, em princípio sim. Mas, se a outra parte concordar, que fica com o sobrenome, com o patronímico, pode continuar. Mas, tivemos recentemente até uma decisão a qual ambas as partes concordaram e aí o Ministério Público não concordou. Certo? Aí, o que se tem? Em resumo, a gente recorreu, ele concordou, continuou utilizando. Tem que concordar. Bom, o programa é sempre muito bom. Eu agradeço a doutora Solange pelos ótimos conhecimentos e agradeço a nossa qualificada audiência por estarem nos assistindo. Muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.